Olá pessoal, deixa eu mostrar para vocês aqui, a nossa fazenda aqui ó, a ligação da caixinha aqui ó, colocar o hidrômetro, já está instalado aqui o registro, vamos fazer a ligação e colocar aqui o hidrômetro, eu vou mostrar aqui para vocês aqui ó, colar aqui ó, esse colar aqui é de 100 milímetros, então ele é de 3,4 né, e aí no caso ele usou esse adaptadorzinho aqui ó, branca aqui ó, para estar reduzindo aqui para meia, aqui é o hidrômetro, a gente vai colocar aí ó, zerado, para estar contando aí o metro cubo já, o que o povo usa aí, que o pessoal usa, tem muita gente que não tem né, e a água é até barata, quer dizer que usa muita água né, mas aí quando vem cara ele chora e a gente tem que estar colocando esses hidrômetros aí ó, que aí ele paga pelo tanto que ele gasta né, e aqui tá o rapaz ali ó, limpando a rede aqui ó, esse carro, a rede aqui ela é de 100 milímetros, tá aí ó, 100 milímetros, e nós vamos estar colocando aí o colar né, fazendo essa ligação aí, eu vou estar mostrando para vocês, aí pessoal ó, já colocou aí o colar, semelento, aí a gente usa um registro aí em cima né, até porque a água é forte né, a gente tem que estar trabalhando com resistência para estar dando mais tranquilidade né, furou e aí sai água e a gente trabalha tranquilo, aqui ó, e aqui ó, nós estamos num bairro aqui, Parque das Brisas, falado aqui em São Matheus ó, aí já é o tubo que sai lá da caixinha, que é a espera, que já deixa aí o dono da casa né, e aí nós estamos aqui ó, bairro novo aqui ó, Parque das Brisas, mais conhecido aqui ó, tem que ter outro pedreiro ali ó, trabalhando ali ó, dando acabamento no muro ali ó, aqui é assim, bairro novo, obra, a vontade aí, olha aí gente ó, aqui ainda é assim ainda ó, uma bloca manual ó, tá furando, eles não tem aquela furadeira, trem mas eles não usam né, aquela furadeira, a gente só fura com ela na rede de escoto né, com aquelas, fura copo né, e aí eles usam essa aí, acho que é mais fácil para eles, quer dizer, a furadeira é mais fácil, é mais rápido né, aí tá furando aí ó, manual, instante eles vão colocar o registro aí, rápido, pronto o registro ó, e aí ó, e é forte a água aí ó, o Zé Cala aí, encanador, pronto pronto, já botou aí o registro ó tá pronto, agora não vamos fazer a ligação aí, ele usa um joelho LR pronto só abro o resiste aí ligado tá ligado aí a água já agora só tá ali o hidrônito é isso aí gente finalizado aí o serviço aí olha só hidrônito aqui ó você vê aí ó zerado vai contar a partir do começar a usar aí tudo no lugar aqui pessoal é duas ligações ó essa isso aí ó lá onde tá o mineiro lá então a ligação de água ali nós já fizemos uma ligação de esgoto né também vai ter uma ligação de água aqui ó e nós estamos aqui ó máquina tá aí né é o parque da brisa aí gente você que não se inscreveu no meu canal aí canal do jacó se inscreva daquele like tá aqui ó tá aí tá aí Obrigado.